Acabei de trazer a Thaís pra jantar num local que eu sempre quis frequentar, sempre quis trazer ela. Muito louco que tem que estar aqui de esporte fino. Eu vim de blazer. Só porque tirou o blazer. Tirei o blazer com calor. Calor demais. Pediram que eu ou colocasse o blazer de volta ou me retirasse do estabelecimento. Sendo que tinha gente de camiseta. Sendo que tinha inclusive mulher de vestido, vestido com alça, tá ligado? Mostrando muito mais pele que eu. Exatamente. E o gerente falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por causa que eu tenho os dois braços fechados, tá ligado? Qual que é a diferença? Esporte fino? Quer falar em esporte fino? Quer falar em esporte fino? Ai, senhor. Pelo amor de Deus. Vou comer um BK que eu ganho mais. Ó, nunca fui tão humilhado na minha vida, mano. Papo reto. Tiração. Terraça Itália. E aí eu não posso mostrar a pele, mas olha como é que eles divulgam. Olha aí, ó. A rapaziada, ó. Aí, Gabriel, não pode mostrar os braços. Aqui, ó. Sendo que foi de blazer. Tirei o blazer com calor e fui mandado embora. Sendo que, ó, ó o esporte fino, tá? Pelo amor de Deus. Vamos embora. Vamos comer um BK, vai. Vai. E aí, ó.